Ei, gente, bom dia! Gente, eu vim mostrar pra vocês hoje que eu já tinha falado nisso. Eu ia trazer pra vocês esse batom. Não é esse batom. É um batom, gente, que a minha mãe usava. Não é esse batom. Esse aqui eu ganhei. Ele é do Avon, gente, da Avon. Eu ganhei ele também, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que a minha mãe usava ele, gente? Porque eu não tinha condições. Ela não comprava esses negócios de pó compacto, essas coisas. A gente não tinha condições nessa época, né, gente? Aí, então, já lavei meu rosto com água boricada. Lavei de manhã e depois passei água boricada. Vocês podem ver que eu só tô de creão, né? Não é possível. Passei um batomzinho aqui, mas não é esse, ó. Não é esse. Gente, olha aí pra vocês verem. Como é que ela fazia? Ela fazia desde só no ossinho, gente, que ela fazia, olha. Eu ficava, assim, olhando ela. Pode vir ver, Lê, não precisa aprender, porque isso é muito bom, né? Não vem ver pra você aprender. Ô, gente. Fazia isso aqui, gente, ó. Ela passava aqui tudo, assim, gente. Ela fazia, assim, gente, com batom. Ela vinha, gente, com ele, ia com ele, vinha com ele, ia com ele. Gente, vocês não têm noção como é que o rostinho dela é bonitinho, gente. Ela é índia, era índia, né? Eu vou contar esse caso ainda, que ela contava pra gente, que a gente não lembra, né? A gente era criança. Todo mundo criança, né, gente? Então, a gente não lembra, mas ela contava, né? Tudo assim, o negócio. Olha esse rosto, gente. Olha isso aqui. Olha. A gente já fazia isso, as bolinhas, sabe? Vai fazer desse jeito, gente. A bolinha ia passando. Desse jeito. Não sei se é desse jeito, porque eu não sei passar maquiagem, mas eu amo, viu, gente? Eu já falei com aceito presente. Muito presente, se vocês quiserem dar presente pra mim. Eu adoro paninho, viu, gente? Que vocês estejam à vontade. Acho que eu já dei meu WhatsApp aí, né? Aí, gente. Gente, ela fazia assim. Desse jeito, gente. Vocês veem que essas mulheres, quando passam, quem sabe passar mesmo pó, compaco, passam aqui assim. Minha mãe fazia isso, gente. Não faz isso aqui, não. Faz assim. Minha mãe fazia desse jeito. Ficava aquele ossinho magrinho, roscava até magrinho, gente. Ela passava isso, gente. Batom. É uma coisinha simples que eu trouxe, mas é uma coisa assim que tem sentido, gente. Tem sentido. Pensa. A gente não tem. Ah, não tenho pó compaco agora. Vou usar um batom. Vocês podem raspar ele também e fazer ele como um talco, fazer mate. Se vocês não quiserem isso, eu não vou fazer isso, né, gente? Eu me ganhei, ia dar avó. Tá, gente? Eu ia dar avó. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum que eu ganhei meu presentinho, gente. Gente, eu amo mais as coisas que eu ganho do que... Lá vai pro sabatão, gente. Mais as coisas que eu ganho do que as coisas que eu compro. Tem um vestido aqui, gente, que eu gosto de pôr ele dentro de casa. O vestido tá rasgando, gente. Mas eu ganhei ele, eu adoro ele, gente. Eu amo as coisas que eu ganho. Adoro, gente. É muito bom, gente. Vocês guardarem e falarem, gente, eu ganhei isso aqui. É igual meu pó compacto ali que eu ganhei. Eu quero que eu uso esse, nossa, eu ganhei esse presente. É muito bom. Comprar, você vai e compra. Pronto, como eu comprei. Não, mas a coisa ganhada é diferente. É diferente, entendeu? É isso, gente. Aí, ó. Minha mãe usava, tá? É pra vocês verem. Usava batom. Tá bom? Depois eu vou trazer uma outra receitinha que o meu pai usava. Eu já falei pra vocês aí que eu vou trazer. Que o meu pai usava. Meu pai não usava tinta de cabelo. Não usava tinta. Agora fica falando, ah, mas é perigoso. Ah, mas é isso e aquilo. Só que o meu pai usava. O cabelo, o derela cabelo, gente. Ele não usava, não comprava tinta. E eu vou mostrar pra vocês se é o que a minha mãe usava. Também. Tá? O que a minha mãe usava. Tá bom? Tchau, gente. Com Deus. Deixa um like. Escreva. Se quiser usar. Agora a gente não encode. Mas tem o pó compacto. Tem isso, tem aqui. Ai, ai. Mas é isso, gente. Ela usava no rosto. Eu falei que eu ia trazer essa receitinha. Essa desenhinha aí pra vocês. Uma coisinha simples. Mas ela usava. Tchau, gente. Deixa um like. Escreva. Ai, ai, gente. Não vou falar do Eduardo Costa, não, viu, gente? Nem vou falar da Ana Maria. Faz churrasco na panela de prensão. Você já viu, gente? Ai, não tem jeito, né, gente? Vocês viram, gente? É fazendo churrasco na panela de prensão? Ô, Ana Maria, viu? Porque a festa é gostosa demais. Ela trata a Maria bem, né, gente? A outra não sei o nome dela. Trabalha com ela. É a Maria. E a outra não sei o nome dela. Ela fica falando. Olha aqui, gente. Olha a Maria aqui. Vocês que não estão vendo, gente. Olha vocês os traseiros. Eu falo desse jeito, gente. Ana Maria. Fala com a Maria. A Maria fica toda sem graça. Mas eu não ficaria. Eu não sei, né? Eu nunca fiquei em frente das câmeras, né? Tô falando que eu não ficaria, mas eu não sei. Mas, assim... Eu é... No começo aqui que eu comecei a fazer o vídeo, eu fiquei mesmo sem graça. Eu saí toda torta no vídeo. E... Ei, gente. Toda assim, prim. Toda assim... Ai, ai. O começo é assim mesmo, né, gente? O começo é assim. Mas a Ana Maria é engraçada demais, gente. Ela... Ai, eu fico falando com a Maria. Olha o traseirão dela. Vocês que não estão vendo o traseiro dela. Ela é muito engraçada. Ela é muito legal, viu? Nossa. Vocês viram o marido dela, gente? Que bonito. Ele é. Eu acho que ele é empresário. Passou uma vez ela. Eu não sei se foi numa festa. Acho que foi. Porque ela casou de novo. Ela casou de novo, gente. Vocês podem ver que ela casou de novo. Mas eu acho que ela não mostra muito demais, não. Deve ter muito ciúme dele, né? Eu acho, porque... E ele não é feio. Mas ele também, sabe? Ele não é novinho, senão, gente... Ela tá certa. Não é uma menina novinha. Aí, gente, ele não é novinho. Aí, ela... O marido é bonito. Uma menina novinha, pra quê? A avó. Eu ganhei, gente. Nossa. Ô, gente, vocês lembram quando ela... Ela fala, não tem jeito, gente. Eu não consigo. Eu tenho que contar caso. Ela usava umas calças, gente. Eu não sei se vocês lembram disso. Assim que ela melhorou, sabe? Assim que ela melhorou da doença dela. Não vou falar o nome da doença. Agora não tem nada a ver. Mas já falei. Aí, gente, vocês lembram quando ela melhorou? Ela usava umas calças bonitas, gente. Cada uma de uma cor. Cada dia tava com uma de uma cor. De fecho. Do lado, assim. De fecho. Do lado. Não sei se vocês lembram. Umas calças bonitas. Cada uma de uma cor. Mas era igualzinha. Ela era abrinha pra assim, ó. Eu lembro dessa calça. Magrinha ela, gente. Eu acho que ela é magrinha, né, gente? Ai, ai. Daqui a pouco eu vou ficar de meia, gente. Daqui a pouco não. Eu vou sair três horas. Ai, meu Deus. Aí eu saio três horas. Mas aí, gente, ela é magrinha, né? E esse trem que ela faz, gente? Você viu o churrasco? Não parei a prensão? Ai, ai. A gente comprou, sabe? Lá na Telha Norte com a churrasqueira. Se não fazia. Não vai prensar um churrasco. Uma hora eu vou tentar. Porque essa churrasqueira é boa demais. Não tem nada a ver. Ai, meu Deus. Mas aí, gente, é isso. Minha mãe fazia, né? O batom. Já passava. E falar do ato, corta mais não, tá, gente? Ai, meu Deus. Andamento do amor. Para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho. Tem que ter jeitinho. Tem que dar aquilo que ela quer. O resto eu não sei cantar. Vocês acreditam? Não sei. Eu não sei. Mas, moça, eu sei. Moça, eu não tenho dinheiro. Minha riqueza eu vou te contar. Tchau, gente. Com Deus. Eu fico aqui até. Tchau, gente. Deixa um like aí, gente. Escreva. Escreva aí. Tchau.